A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo Eu sou teu amigo, com o ar comigo Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho, pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Que bom que você está comigo Numa madrugada de oração, de encontro com a Palavra de Deus Numa madrugada de serenidade, de calma No meio de tanta turbulência que a gente vive ao longo do dia De repente parar um pouquinho Deixar Deus falar aos nossos corações Que bom que você está comigo Que bom que eu posso fazer companhia para você Que bom que você me deixa fazer companhia Eu Nesses dias falei Que A minha mãe Que inclusive fez Aniversário nessa semana Foi a que me ensinou Diante de Nossa Senhora A rezar Muitos anos atrás Eu fiz uma canção Falando sobre isso Não sei bem a razão Que me trouxe aqui Talvez foi a saudade Quem sabe o desejo de Te encontrar E lembrar daqueles tempos Quando nas noites de ternura Alguém unia as minhas mãos Me contava a tua história Me mostrava a tua imagem E um dia me ensinou A te chamar Maria Ou simplesmente Simplesmente mãe O tempo segue em frente E não retorna mais É como um rio que vai Percorre mil caminhos Pra Chegar ao mar Nessa busca de infinito Venho conversar contigo E sentir a tua paz Te contar da minha vida Dos meus sonhos esquecidos Do desejo de volta A te chamar Maria Ou simplesmente Simplesmente mãe A te chamar Maria Ou simplesmente Simplesmente mãe Simplesmente mãe Simplesmente mãe O meu marido O meu marido Ele teve uma doença Chamada Julien Barré Ele foi hospitalizado Ficou 28 dias Numa UTI E os médicos Já me preparavam Para que eu fosse Ficar viúva E aí eu falei Não é esse o chamado De Deus Na minha inocência Eu não sei Ignorância Eu não sei Especificamente Eu falei Para os médicos O seguinte O Evaristo Não vai morrer Ele vai sobreviver E ele falou Então eu continuo rezando Eu levava água benta As minhas amigas Me davam Eu levava Colocava na boca dele E aí eu fui aconselhada Pela psicóloga do hospital A levar um padre Para dar a emoção Para o Evaristo Quando ele terminou Saiu da UTI Nós descemos no elevador E eu perguntei para ele Assim Padre Ele vai sobreviver Porque Eu não queria ficar viúva Eu não me achava Eu não me sentia viúva Naquele momento Ele olhou para mim Estava em oração Depois ele falou Ele vai sobreviver E ele precisava disso Voltamos para casa O Evaristo Continuou internado Ele passou Pelo processo De coma induzida Ele teve uma Filtração no sangue E depois ele voltou Para casa Da mesma forma Que a doença entrou A doença também saiu O Evaristo Está vivo hoje Fez 68 anos Dia 7 de outubro Agora Assistindo os programas Da Rede Vida Especialmente O programa do Dalsides Que é na madrugada Também no texto Tem os das 18 horas Das 20 horas Quando eu posso Um desses horários Eu assisto A Rede Vida Me trouxe uma expectativa Muito grande De graça De bem-estar Eu acredito que seja isso De estar na presença De Jesus e de Maria Eu tive um acidente No mês de abril Vindo trabalhar aqui Na Barra Funda Como diarista Só machuquei a perna E eu fiquei Começou diabética Ficou muitos dias Sem cicatrizar E recentemente Apareceu Nessa mesma perna Apareceu a Erizipéola Teve um dia Que ele estava Fazendo oração Com a pessoa E perguntou Você que está aí Enferma Põe a mão Na sua enfermidade E se sinta Que Nossa Senhora Está te curando E naquela hora Eu fechei meus olhos E pedi E ele pediu Com tanta fé Ele pediu Para mais pessoas Que tinham pedido oração E pediu Você que está em casa Você põe a mão Onde está na sua enfermidade E peça a Nossa Senhora Que ela esteja curando E aí eu senti Que aos pouquinhos A minha perna Foi recuperando Pode que eu usei Outros métodos Remédio e tudo Mas eu senti assim A força do Espírito Santo Me curando O mar vai se abrir É o nome A igreja atravessar É o nome De pés enxutos vão estar É o nome Maria de Fátima Esse abraço é seu Com todo o carinho Do meu coração Que Deus te abençoe E te proteja Eu tenho sempre rezado Por você Eu já me encontrei Com você aqui Pessoalmente Que Deus te abençoe E te proteja Te ilumine os passos E que bonito Você poder contar Para a gente Que você encontrou Através da oração E da rede de vida A força que você precisava Eu tenho a alegria De poder ver Nomes E mais nomes De pessoas Que pedem oração Ou de pessoas Que se tornam Bem feitoras E aí então Pedem oração também Mas eu queria dizer Para o Ricardo Ricardo Eu estou aqui Marina Alva Pode contar comigo Antônio Marcos Muito obrigado Maria das Graças Que Deus te abençoe Judite Francisco Obrigado Magnolia Deus te abençoe Genesi Obrigado Uicili Uicilândia Diferente né Que Deus te abençoe Uicilândia Sônia Maria Inês da Mota Dirce Carmen Silvia Que Deus abençoe Vocês todos Esses são alguns Dos nomes Daqueles que estão Chegando nessas últimas Horas Como novos Benfeitores Cada benfeitor Que chega A gente já coloca Aqui ó Aos pés Da imagem De São Bento E eu peço Que você Entre em contato Agora Nós estamos precisando De novos Benfeitores Então se você pode Ligue agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você for rápido Na sua ligação Você Deixa Registrado Aqui O seu número Logo em seguida Ou nas próximas Horas né A minha equipe Vai entrando em contato A minha equipe Vai te ajudando E é Muito bonito De ver Quando As pessoas Vão se tornando Benfeitoras Dessa obra E elas vão Assim Se envolvendo mesmo Com alma Com coração E a gente vai fazendo A transformação Acontecer Você vai ter Uma missa Por dia Todos os dias Uma missa Por dia Na sua intenção Dalcides Eu vou ligar Agora 0 operadora 11 42 00 80 Ou então Eu vou fazer Uma doação PIX Agora Para ajudar A manter Esse programa Nas madrugadas Eu preciso Da sua mão Estendida Eu preciso De você 0 operadora 11 4200 80 80 Ou a chave PIX 11 970 610 4 5 7 Escolha um Desses dois Caminhos Mas não fique Indiferente Não Me ajude A manter Com sua doação Também Esse programa Obrigado Vai Uma nova canção Que recebe Do Espírito Uma nova unção Olha lá Quero salvar o povo Vai Quando a fé E o humor Se encontraram No Vaticano O resultado Foi de bons risos E orações Papa Francisco Recebeu em audiência No dia 14 de junho Na Sala Clementina Cerca de 200 humoristas Do mundo todo Entre os presentes Estavam brasileiros Como Fábio Porchat E Cacau Protásio A atriz E comediante americana Whoopi Goldberg Também participou Do encontro organizado Pelo Dicastério Para a cultura E a educação Que tem o objetivo De aproximar A igreja das artes E celebrar A importância Do humor Na vida de todos Tenho grande estima Por vocês Artistas Que se expressam Com a linguagem Da comédia Do humorismo E da ironia Vocês tem o dom De fazer as pessoas Rirem em meio A tantas notícias Sombrias Espalhando serenidade E sorrisos A sua maneira Vocês unem as pessoas Porque o riso É contagioso É mais fácil Rir juntos Do que sozinhos A alegria Permite o compartilhamento E é o melhor Antídoto Contra o egoísmo E o individualismo Afirmou o Papa Ele ainda mencionou Que o riso Ajuda a quebrar Barreiras sociais E a criar Conexões Entre as pessoas Lembrem-se disto Quando vocês Conseguirem fazer Com que sorrisos Inteligentes Brotem dos lábios De até mesmo Um só espectador Vocês também Fazem Deus sorrir Afirmou o Papa Você sabe que o riso Assim como o choro São reações importantes Para a gente ser saudável Uma pessoa que nunca riu Uma pessoa que nunca chora Talvez tenha se esquecido De ser humano E não sou eu Que estou falando isso não Os cientistas De forma unânime Afirmam que o riso Torna a nossa vida A nossa vida melhor Melhora o nosso Bem-estar físico Melhora o nosso Bem-estar mental Espiritual O riso Ameniza a produção De hormônios Ligados ao estresse Em 70% Sabia disso? Para você aliviar O estresse Riso Ao mesmo tempo Aumenta em 27% O nível de certos Hormônios Que podem ter Efeito curativo Na depressão Por isso que O famoso médico Americano Pat Adams Pai da terapia Do palhaço Dizia que A saúde Se baseia Na felicidade Tem um filósofo Chamado Hipócrates E é considerado O pai da medicina Ele escreveu No ano de 370 a.C. O bom humor É equivalente A um elixir De longa vida É claro Que rir Não vai fazer Com que os nossos Problemas Desapareçam Mas Ajuda A relaxar A cabeça Ajuda A relaxar O corpo Para encontrar Muitas vezes A solução De uma forma Acertada Charlie Chaplin Que também É conhecido Pelo riso Pelas coisas Engraçadas Que costumava Fazer Para rir De verdade Você deve ser Capaz De suportar Sua dor E brincar Com ela Dizia ele Você sabe Que até mesmo Santos Tinha um bom humor Santa Teresa Dávila Certa vez Levou um tombo E disse a Deus Se é assim Que você trata Seus amigos Não é de admirar Que você tenha Tão poucos deles Santa Teresa Dávila Claro que ela Falou isso Num espírito Assim de De brincadeira Claro que Ela falou isso De uma forma Leve Um grande santo Da igreja Chamado São João Bosco Dizia que A santidade Consiste Na alegria Eu Quando conheci Esse santo Lendo Estudando Uma coisa Me chamou Muito a atenção A simplicidade Dele De se alegrar Com as coisas Do dia a dia São João Bosco Ou Dom Bosco Como era conhecido Nasceu Em 1815 Ele não teve Pai Ou melhor O pai dele Morreu muito cedo Mas Ele diz assim A primeira lembrança Que eu tenho É minha mãe chorando E dizendo Você não terá mais pai Seu pai partiu Foi para os céus E ele falou Aquilo me impactou Tanto Eu era muito novo Muito criança Mas Eu passei a vida Tentando ser um Bom pai Como padre Como sacerdote Para aqueles jovens Que não tinham A alegria De ter Um bom pai Aquilo me impressionou Tanto E ele costumava Dizer assim A santidade Consiste Na alegria E ele era leve E trazia Diversão Para aquelas Crianças Para aqueles jovens E procurava Viver De uma forma Leve Tanto assim Que ele ensinava Os seus meninos Que Que o amor Que a gente coloca Nas coisas É o que faz Com que a vida Da gente Vale a pena E que a educação É coisa da alma Do coração Dizia ele Ou você coloca amor Ou você não consegue Educar ninguém E que isso Serviria para todas As dimensões Da vida Muito da minha Formação Eu devo A São João Bosco Esse grande Dom Bosco Muito da minha Formação eu devo Aos Salesianos Uma congregação Religiosa Que Me deu muitas Oportunidades Na vida Inclusive A de encontrar Caminhos Saudáveis Como esse De viver A santidade De uma forma Simples Ainda não cheguei lá Mas eu me esforço A cada dia Eu sei que você Também não chegou lá Mas o importante Não é Chegar lá O importante É o caminho Que a gente faz Que o programa De hoje Traga boas Inspirações E te ajude A dar passos A amadurecer Te ajude A se redescobrir Ou a descobrir-se Que esse programa Traga a paz Que o seu coração Precisa e merece Amém Em seu coração Deus espera Por você Dentro de você Alguém Me espera O fundo Do seu coração Esse é sempre o momento De nos colocarmos Em oração Pedindo De forma especial A nossa senhora Bençãos Graças Dos céus Ela que é Uma intercessora Pede a mãe Que o filho Atende Pedindo Bençãos e graças Nesse mês De forma especial A São Bento Que todo Mal se afaste E agora Eu vou Falar com Rafael Lima Moreira De Graça Interior de São Paulo Rafael Seja Muito bem-vindo É Dalsides Que está falando Bom dia Bom dia Dalsides Amém Olha Eu já começo Pedindo a sua bênção Fala assim Dalsides Deus te abençoe Dalsides Deus te abençoe Amém Eu já tomo posse Dessa graça E eu queria Rezar um pouquinho Com você Queria saber Como você está Eu soube De um tio seu Que está precisando De oração E eu queria Que você falasse Um pouquinho Também Sobre isso Enfim Me fala um pouco As coisas Que estão No seu coração Graças a Deus Então Ele está melhor É isso? Sim Graças a Deus Como que é o nome dele? Valdivino Gentil Então nós vamos Rezar pelo seu Gentil Pelo seu tio Tem mais alguma Intenção no seu coração? Como é que está A sua família? Aham É Minha família Por toda minha família Minha avó É um pouco Mungo Tá bom? Tá bom Então nós vamos colocar Todas essas intenções O Rafael Faz uma oração Faz uma oração comigo então Diga assim ó Eu agradeço Eu agradeço A Deus A Deus Pela minha família Pela saúde do meu tio Pela saúde do meu tio Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Pela sua bondade Pela sua bondade Eu creio Eu creio Para o Senhor Nada é impossível Para o Senhor Nada é impossível Por isso Eu me entrego Eu me entrego Nas mãos do Senhor Nas mãos do Senhor E peço E peço Senhor Senhor Guia-me Guia-me Eu creio Eu creio Eu confio Eu confio Eu espero Eu espero Amém Amém Rafael você vai sentir uma paz Uma calma Uma serenidade Porque tem um Brasil todo Que reza junto com a gente E que clama aos céus por você Eu quero rezar três Avemarias E nessas três Avemarias Eu quero começar pedindo por você Rafael Eu quero pedir pela sua família Pelas suas intenções Pela sua vida Pela sua missão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E agora nós vamos Para a segunda Avemaria Onde você Rafael Vai ser intercessor Ou seja Você vai clamar Pedir A Deus Pelas pessoas Que você conhece E pelas pessoas Que você não conhece Mas que estão precisando Nesse momento De intercessores De gente que reze Por eles Por elas E você agora É intercessor Dessa multidão Que clama Também aos céus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E a terceira E última Avemaria Nós vamos pedir Por todas Aquelas pessoas Que estão Nos leitos Dos hospitais Passando por Grandes tribulações Grandes dificuldades Por aquelas pessoas Que estão voltando Para casa Por aquelas mães Que estão preocupadas Com os seus filhos Por toda a situação De tensão Que alguém Está vivendo Que esse alguém Sinta A força Da oração De cada um De nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora E na hora De nossa morte Amém Agora Rafael Eu vou fazer Um gesto Simbólico Mas Mas Muito forte Eu quero estender A minha mão E dizer Para você Nesse momento Eu consagro Você A esse grande Santo da igreja Chamado São Bento E que você Seja protegido De todos Os males A cruz Sagrada Seja Minha luz Não seja O dragão O meu guia Retira-te Satanás É mal Que tu Me aconselhas Bebe Tu mesmo Os teus Venenos E agora Eu estendo A mão E você Que está Em casa Também se Coloca Em oração E nesse momento Você Se consagra A Deus Pela intercessão De São Bento São Bento Vem socorro Daqueles que agora Pedem proteção Coloca o escudo Protetor Que nenhum mal Tenha poder Que todo mal Se afaste Assim seja Amém Sim O impossível O impossível Para nós Ele pode realizar Jesus 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 D'Aucides, venho pedir com muita fé e amor orações pela minha família. Que o Senhor Jesus, com sua infinita misericórdia, derrame suas bênçãos sobre todos nós, trazendo paz, saúde e união. Que Nossa Senhora nos proteja e interceda junto a Deus Pai, guiando nossos passos e fortalecendo nossos laços de amor e compreensão. Jefferson Mota Jefferson, me veio ao coração de ler para você um pequeno texto da Palavra de Deus do Segundo Livro dos Reis. E diz assim Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitar o rei Ezequias e disse O Senhor Deus diz Ponha suas coisas em ordem Porque você não vai sarar E apronte-se Para morrer Então Ezequias Virou o rosto para a parede E orou assim Ó Senhor Deus Lembra Que eu tenho te servido com fidelidade E com todo o coração E sempre fiz Aquilo que eu queria Que o Senhor queria que eu fizesse E chorou Amargamente Isaías saiu do quarto Em que o rei estava Mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio O Senhor Deus lhe disse Volte E diga o seguinte Ao rei Ezequias O governador do meu povo Eu, o Senhor, o Deus Do seu antepassado Davi Escutei a sua oração Vi as suas lágrimas Eu vou curá-lo E daqui a três dias Você irá até o templo Eu vou deixar que você viva Mais quinze anos Gente Esse texto da palavra de Deus Está dizendo para mim e para você Uma coisa forte O mesmo Deus O mesmo Deus Que havia enviado Isaías Para profetizar Para anunciar Ao rei Ezequias Ao rei Ezequias Que não tinha mais jeito Mudou A sua forma De olhar De olhar a situação De intervir na situação A partir de uma oração Simples E a partir de umas lágrimas Aquele rei De joelhos no chão Dizendo Dizendo Senhor Deus Lembra que eu tenho Te servido Com fidelidade E com todo o coração E sempre fiz Aquilo que querias Que eu fizesse Então o rei chorou Amargamente E naquele momento O Senhor Teve misericórdia dele Talvez seja isso A sua oração Simples Tem um poder Tremendo A sua oração Simples Pode fazer Com que Deus Olhe para você Hoje E diga Eu vou te dar Uma nova chance Eu vou dar Uma nova chance Para esse alguém Que você está Intercedendo Pedindo Eu posso mudar Os meus planos Isso é muito forte Gente E eu dou graças Ao Senhor Porque eu sei Que ele coloca Nesse momento A sua mão poderosa Eu sei Que ele toca Nesse momento Os corações Eu creio Realiza a tua obra Faz a tua obra Faz a tua obra Eu creio Eu creio É a que me sustenta É a que me sustenta Quando eu vou cair É a que me dá Forças Para resistir A que me alcança Que nunca falha Me move com o poder A mão de Deus Que o próprio Deus da paz Vos santifique Vos santifique totalmente E que tudo aquilo que sois Espírito, alma, corpo Seja conservado Sem mancha alguma Para a vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Deixai agora Vosso servo Virem em paz Conforme prometesses Ó Senhor Pois meus olhos Viram A vossa salvação Que preparastes Ante a face Das nações Uma luz Que brilhará Para os gentios E para a glória De Israel Vosso povo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Senhor nosso Deus Após as fadigas De hoje Restaurar em nossas energias Por um sono tranquilo Afim de que Por vós renovados Nos dediquemos De corpo E alma Ao vosso serviço Por Cristo Nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso Nos conceda Uma noite tranquila E no fim da vida Uma morte Serena Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Fique na paz Deus abençoe você Eu aqui pela Rede Vida 11 horas da manhã No Escolhas da Vida 4 e 15 da tarde Esperando você Eu estou aqui pela Rede Vida Todos os dias Meia noite Meia noite e 40 No Conta Comigo E as terças-feiras 8 e meia da noite No meu novo programa Viva a Vida Mas eu espero você também No domingo à tarde Domingo 2 e meia da tarde Viva a Vida Um programa De Música Especial E eu quero Sua companhia Obrigado por tudo Deus abençoe você Tchau Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus abençoe você 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 Deus abençoe você